Estamos aqui no Horto Municipal. Hoje, daremos início à capacitação dos agentes do Todos por Uberaba. O objetivo aqui é treiná-los para a correta identificação de sementes, de mudas e de estacas das espécies apropriadas aos plantios pretendidos. Uma vez que existe procedimento técnico adequado para desempenhar tal atividade, daremos o pontapé inicial para estruturar o nosso banco de sementes, que será responsável por contribuir diretamente na arborização pública da cidade, compondo nossa floresta urbana, recuperando as áreas degradadas, as áreas de preservação permanente e as nascentes. Para treinar os agentes que irão atuar na colheita de sementes e de mudas e de estacas, nós preparamos um material, uma cartilha, para orientá-los. É muito importante que nós sigamos essas orientações, porque a diversidade de espécie é muito grande, mas nesse momento nós vamos planejar algumas das espécies que nos interessam, que vão ser utilizadas na arborização urbana especificamente, e logo em seguida nós vamos também fazer o recolhimento de mudas e sementes para que sejam utilizadas nas áreas de EPP, nas áreas de recuperação, já que aí nós precisaríamos de espécies nativas do bioma cerrado. O Todos por Uberaba está aqui hoje no curso de capacitação da semana, aprendendo sobre o projeto Sementes do Amanhã, onde nós estaremos levando esse projeto até a comunidade, para que o outro projeto que o Todos por Uberaba é responsável, que é a varrição social, cidade limpa todo dia, possa estar recolhendo essas sementes e trazendo aqui para o horto, para a gente poder fazer então o nosso banco de sementes e poder estar semeando aí a nossa cidade com essas árvores, que são tão necessárias para a preservação do meio ambiente e também para a arborização do nosso meio. Esse projeto vai ser muito importante para a gente aqui do horto, porque vai estar trazendo a semente para nós aqui, para nós estar fazendo o plantio e estar fazendo o paisagismo das rotatórias, das escolas, das creches. Vai ser um projeto bom para nós e para a cidade. Tchau, tchau.